Bom, com vocês, hoje a gente vai fazer isso lá e a gente vai usar tinta presa em Nomenade, é um Halloween. A gente vai usar a água com... como é que chama? Água. Bicarbonato de sódio. A gente vai usar as duas colas e vamos lá? Primeiro a gente vai colocar as colas. Eu já coloquei a cola transparente, agora eu vou colocar a branca. Coloca, Davi, esse é um teste que eles estão fazendo para a oficina de slime no Monte Carmo Shopping, sábado. Vamos fazer slime para mais de 200 crianças. Mas pode misturar as duas colas? Pode, pode colocar mais, viu? De qual cola? Das duas. Coloca meio potinho. Coloca, Davi, meio potinho. Eu faço aqui no palito. Não tem, vai ter que ser um. Mistura, divide, Davi. Peraí, esse. Põe mais, velho. Põe mais, Davi. Põe mais no seu potinho. É igual as crianças vão fazer lá no Monte Carmo Shopping, sábado. Assim. E vocês, vai só para ver. Vai lá, que a Rafa e o Davi vão estar lá também. Mãe, é isso só? Pode pôr mais um pouco. Mãe, eu acho que eu colo. Isso. Põe, mistura. Mistura a branca com a... Pega uma colher. Põe mais, Davi. Põe, Davi. Aperta. Vamos usar as duas, Davi. Vamos usar agora. Agora coloca a tinta preta. Peraí que eu tenho que me espantar. Vou pôr mais tinta. Então, até agora, foi cola branca e cola transparente. E agora é a tinta preta que eles vão colocar. Eu acho que a tinta preta tem que ser pouco, né? É, para não ficar muito pretão, né? Põe muito não, Davi. Põe com palitinho, Davi. Põe com palitinho. Dá ele o palitinho, Tete. É para ele pôr a tinta? Eu quero preto claro, então. Eu vou pôr bem pouquinho. Só que agora ficou cinza. Tanta boca. Então, põe mais. Põe, Davi. Põe. Davi, põe. Mexe, mexe muito. Mexe, mexe, mexe. O segredo do slime é? Mexer. Isso. Olha, mas está ficando violeta. Lá na oficina, sábado, nós vamos ter slime de algumas cores, né, meninos? Não é só preto. Esse é a Rafael e o Davi, os garotos propagando do mundo da criança, fazendo o teste da oficina de slime sábado, no Monte Carmo Shopping. Vamos fazer a oficina para mais de 200 crianças. Vamos ver como é que está. Ai, mãe. Ficou cinza porque eles colocaram menos tinta. Agora. Pera aí, mãe. Eu quero colocar mais tinta porque eu não quero misturar isso. Então, mexe. Agora coloca a misturinha. Essa misturinha, gente, é água boricada. Não, é água com bicarbonato de sódio. Só água. Ainda não tem água boricada. A gente não usou água boricada ainda. Aí nós vamos colocar uma colherzinha dessa água na cola com tinta. Coloca a água, pessoal. Coloca a água. Uma colherzinha. Uma colherzinha grande? Coloca. É uma colherzinha. Isso. Coloca, Davi. Não, não. Tá bom, Tete. Isso é água. Pode colocar. Pode colocar meia colherzinha. Isso. Chega. Mexe. É. Mexe. Mexe bastante. Mexe, 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 mexe. Mexe, mexe com as mãos. Não, a gente vai colocar água boricada. Não, a gente vai colocar água boricada. Só que primeira misturinha. Só mais um pouquinho. Tete, uma gotinha. Davi, uma gotinha só dessa misturinha. Só uma gotinhazinha. Pronto. Isso. Agora vocês vão colocar cinco gotas de água boricada. Cinco gotinhas. Conta aí. Vamos lá. Eu acho que eu preciso. Colocou. E agora, Davi, cinco gotinhas. Isso. Eu não coloquei cinco. Mexe mais. Mexe, mexe, mexe. Depois, coloca mais. Mexe. Eu não gostei. Mexe, mexe. Ai, esses colherpinhos ficou... Mexe, mexe, gente. Vocês não estão mexendo. Mexe. Pera, eu tô colocando mais tinta. Eu também quero colocar mais. Mexe, pessoal. A minha tá virando. Tem que mexer muito. Olha, tá virando. Tá vendo? Vai. Mexe, mexe. Mexe, Davi. Mais cinco gotinhas. Mais cinco gotinhas. Só cinco gotinhas. Gente, só pode pôr cinco gotinhas. Isso. Agora, põe cinco gotinhas também, Davi Lucas. Cinco gotinhas. Vai, mexe. É dez gotinhas. Vai, mexe, mexe forte. Mexe forte. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Olha, tá formando? Tá vendo? Levanta, Tete. Levanta pras pessoas verem. Uh, isso aí. Mexe, mexe bem forte. Mexe, mexe. Mexe. Agora, põe um pouquinho dessa aguinha aqui. Só um pouquinho. Isso. Que é água. Água mineral com... Bicarbonato de sódio. Mexe bastante. Mexe bastante agora. Uma batedeira de mão. Isso. Davi, levanta o seu pra me ver um pouquinho. Isso. Tá ficando muito bom. Mexe, mexe. Mexe, mexe. Isso. Agora, mexe mais. Agora, tá pronto. O segredo agora é mexer mais um pouquinho pra pegar com as mãos. Enquanto estiver grudando... Deixa eu ver. Olha pra você ver. Se colocar a mão e grudar, tem que colocar a misturinha. Se colocar a mão e não grudar, é porque a slime está prontinha. Pessoal, dá tchau aí. Dá tchau. Dá tchau. Fala com eles que vocês esperam. Eles sábado, lá na oficina de slime, no Mundo da Criança e no Monte Carme Shopping. Esperamos vocês lá na oficina de slime, no Mundo da Criança, lá no Monte Carme Shopping. Dia 4. Dia 4 de outubro de 2018. Manda tchau e beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.